Música Vou glorificar o nome daquele que é digno de toda a nossa adoração, tá? Ele é fiel e verdadeiro, amém? Abra as nossas bíblias no Evangelho de Marcos capítulo 5 Nós vamos estar lendo do versículo 25 em diante, amém? É uma passagem bem conhecida dos irmãos Já quero de púlpito, que dia que você vai estar na cruzada? Não Pois eu preciso ver Mas eu acho que é numa sexta, terça Então, se você puder ir com o grupo de louvor, eu vou ficar grato Pois se vocês verem com o pastor Fernando, tá? Eu sou como ele, bem esquecido Então, mas ele vai estar pregando no aniversário da igreja de 12 anos São 12 anos que nós estamos no trabalho, amém? Igreja Comunidade Cristã Renovo Celeste Temos uma igreja na Moca, uma no Itaim Paulista O nome de Jesus está sendo glorificado, amém? E agora em julho, do dia 5 ao dia 16 Nós estaremos fazendo ali 12 cultos proféticos, amém? Estará o pastor Fernando Estará o pastor Marcelo, que vai estar aqui pregando também Pastor Mário Lima, quem conhece o pastor Mário Lima? Estará lá pregando também, amém? Vai ser uma bênção de Deus Marcos capítulo 5, versículo 25 Quem achou, diga assim, glória a Deus Glória a Deus Então nós vamos ler a palavra E estava por ali certa mulher Que havia 12 anos que vinha padecendo de uma hemorragia E ela já tinha sofrido demasiadamente Sobre os cuidados de vários médicos E gastara tudo o que possuía Porém, em vez de melhorar Ia de mal a pior Tendo ouvindo falar a respeito de Jesus Olha que coisa interessante Tendo ouvido falar a respeito de Jesus Passou pelo aglomorado de pessoas E conseguiu Tocar em seu manto Pois dizia consigo mesmo Se eu puder ao menos tocar em suas vestes Ficarei curada E naquele instante Que ela tocou A hemorragia E a mulher Sentiu em seu corpo Que estava Liberta Do seu sofrimento Amém Vamos ler o versículo 34 E Jesus afirmou Minha filha Tua fé Te salvou Vai-te em paz E esteja liberta dos teus Sofrimentos Amém Eu vou pedir para a igreja Ler o versículo 34 Numa só voz Bem bonito para Jesus Vamos lá Um Dois Três Novamente Vamos lá Um Dois Três Senhor Aqui está a Tua Palavra Deus Palavra Palavra meu Deus E meu Pai Que é poderosa Deus Palavra Senhor Amado Que liberta Palavra Que cura E transforma Deus Eu quero te louvar Ó Deus Por estar Diante da Tua Presença Deus Mais uma vez Para glorificar Ao Teu Santo Nome Deus E para ser Senhor Amado Porta voz Meu Deus E meu Pai Da Tua Santa Palavra Abre meu Deus A revelação do alto Para com a minha vida E que o Senhor Possa me usar Como o Senhor Nunca usou Ó Deus Senhor Eu conheço Toda a minha limitação Sabendo que eu sou Barro O Senhor É o leiro Sabendo que eu sou A criatura O Senhor É o Criador Ó Deus Eu bem sei Também Meu Deus E meu Pai Que sem a Tua Presença Espírito Santo Nada posso Fazer Neste lugar Mas eu te louvo Ó Deus Porque o Senhor Me escolheu Para Te glorificar E Te adorar O Senhor Me colocou Na posição De profeta E na posição De ministro Então eu te peço Senhor Que o Senhor Possa Senhor amado Falar em nossos Corações De uma maneira Especial Repreenda agora Também Ó Espírito Santo Na potestade Do ar Tudo aquilo Que possa Tirar a nossa Comunhão Senhor Fala com a Tua Noiva Fala com a Tua Igreja Fala conosco Senhor De uma maneira Especial É que eu te peço Para a glória Do Teu Santo Nome A igreja Diz Glória a Deus Amém Queridos Para todas as Mensagens Que eu prego Eu sempre coloco Um tema Tá Ainda que você Se esqueça Do pregador Mas você Não pode Se esquecer Daquilo Que o Espírito Santo Vai falar Aqui nesta noite Amém O tema Dessa mensagem É Os três toques De Jesus Diga comigo Os três toques De Jesus Agora olhe para o irmão Do lado e diga assim Jesus Nesta noite Vai tocar Em sua vida Amém A igreja pode se assentar Glorificando a Deus Amém E eu creio Que esta igreja É uma igreja Pentecostal Também Amém Que crer No poder Do Espírito Santo Que crer Na manifestação Do Espírito Santo Queridos Nós bem entendemos E acredito Que todos Que estão aqui Nesta noite Já ouviu Acerca Desta mulher Amém E Dentro daquilo Que nós lemos Aqui Irmãos Eu poderia Falar a respeito Do toque Na mulher Em Jesus Cristo Nazarena Amém Mas eu quero Mas eu quero pregar Algo diferente Mas Ele nos escolheu E se Ele nos escolheu É porque Ele tem um propósito em nossa vida E se Ele nos escolheu Algo Ele tem a realizar em nossa vida E não foi diferente Na vida Desta mulher Jesus Tinha um propósito Com ela E o nome Do Senhor Teria que ser glorificado Através Da vida Dela Vamos entender Um pouco Algo que Aconteceu Na vida Desta mulher Olha que coisa Interessante Lendo a história Nós podemos ver O sofrimento Físico E clônico Desta mulher Queridos Esta mulher Ela tinha um sofrimento Físico E clônico Esta mulher Era uma mulher Que ela não vivia No meio da sociedade Porque ela não poderia Estar no meio da sociedade Porque a sociedade Da época O povo da época Condenava ela Porque Para o povo da época Esta mulher Que tinha Esta enfermidade Clônica Durante 12 anos Sofrendo Ela não poderia Estar no meio Do povo Porque a doença Dela Soava como Uma lepra As pessoas Não poderiam Se aproximar Dela Porque aquele Que se aproximasse Dela Ficaria Igual a ela Na lei judaica Segundo a tradição Esta mulher Era uma mulher Que vivia Isolada Era uma mulher Que vivia No desprezo Eu acredito Que esta mulher A família dela Nem pouco Se aproximava Dela A situação A situação Dela Era muito Difícil A situação Dela Trazia Angústia Para ela Eu acredito Irmãos A Bíblia Não diz Mas eu creio Que esta mulher Ela já sofria De depressão Esta mulher Ela estava Vivendo momentos Difícil Na vida dela Durante 12 anos Que ela Ficou com esta Enfermidade Mas ela Ouviu Falar De Jesus Uma notícia Alegre Apareceu Para ela Ela ouviu Falar Daquele Que estava Curando Daquele Que estava Libertando Daquele Que estava Pregando A palavra Do reino Uma notícia Alegre Chegou Para ela Aonde Ela estava E a Bíblia Diz que ela Saiu do local Aonde Ela estava Para se Encontrar Com Jesus E nós Lemos aqui Que ela Foi ao Encontro De Jesus Para tocar Na orla Dos vestes De Jesus Ela sabia Que apenas Tocar em Jesus Algo Poderia Acontecer Na vida Dela Mas quando Ela toca Em Jesus Jesus Então para E pergunta Quem me Tocou E quando Ele pergunta Quem me Tocou O milagre Começou A acontecer Porque Jesus Então começa A tocar Na vida Dela De uma Maneira Diferente Eu não sei Como você Entrou aqui Nesta noite Eu não sei Qual é a sua Preocupação Qual é a sua Enfermidade Aquilo que você Está buscando Aquilo que você Está esperando Aquilo que você Está desejando Mas eu quero Te trazer uma Notícia agora Vinda do céu Jesus Te trouxe A este lugar Para tocar Na sua vida E mudar A história Da sua vida Jesus Jesus Mudar A história Da sua Vida Primeiro Toque De Jesus Nós Encontramos Aqui No versículo 34 Irmãos Olha que Coisa Interessante Jesus Chama Ela De Filha Diga Comigo Assim Jesus Chama Ela De Filha Que significa Isso Pastor Deus Estava Tocando No Emocional Dela Queridos Doze Anos Longe Da Sociedade Doze Anos Que ela Não Ouvia Uma Palavra Amiga Doze Anos Que ela Vivia Exolada Angustiada Com Depressão E Jesus Então Olha Para Ela E diz Assim Filha Jesus Toca No Emocional Dela No Sensível Dela Na Emotivação Dela Jesus Já Estava Dizendo Para Ela Estou Mudando A Sua História Essa Mulher Estava Exilada Ela Estava Morrendo Mas Jesus Teve Uma Palavra Para Ela Jesus Chamou Ela De Filha Jesus Estava Dizendo Para Ela Agora Eu Estou Mudando A História Da Sua Vida E Só É Chamado De Filho Quem Tem O DNA De Deus E Se Você Tem O DNA De Deus Você É Filho E Se Você É Filho Você Se Torna Príncipe E Se Se Torna Príncipe Você Se 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 Torna Árvore Prantada Junto Ao Ribeiro De Águas Cristalina Quem Tem O DNA De Deus Aqui Levanta A mão Para O Céu E Glorifica Aleluia Tratamento De Carinho Irmãos Olha O Toque De Jesus Nela Um Tratamento De Carinho Diga Assim Tratamento De Carinho Queridos O Senhor Ele Nos Trata Com Carinho O Senhor Ele Sempre Tem O Melhor Para Aquele Que Toca Nele Jesus Olhou Para Ela E Chamou De Filha Olha O Tratamento Deus Estava Falando Uma Palavra Carinhosa Para Ela O Senhor Estava Falando Assim Para Ela Olha Eu Estou Te Chamando De Filha Porque Algo Já Está Acontecendo Dentro De Você A Minha Glória Já Está Envolvendo A Sua Vida O Meu Poder Está Envolvendo O Seu Viver Filho Filha E Muitas Vezes Nós Estamos Dentro Da Igreja E Ficamos Desesperado Achando Que Deus Não Está Olhando Para Mim E Nem Olhando Para Você Muitas Vezes Estamos Preocupados Mas O Espírito Santo Te Trouxe Aqui Nesta Noite Para Te Dizer Que Você É Filho E Filha Do Deus Vivo Você É Filha E Filho Do Deus Poderoso Você É Filho E Filha Daquele Que Criou Os Céus E A Terra Ele Não Se Esqueceu De Você Deus Não Se Esqueceu De Você Ele Te Ama Diga Para A Pessoa Do Lado Ele Te Ama Aleluia Porque Jesus Ele Revela O Melhor Para Nossas Vidas Imagina Ela Olhando Para O Mestre Filha Ela Quanto Tempo Que Eu Não Escuto Isso Eu Tenho O DNA De Cristo Irmãos Você É Amado Você É Povo Escolhido Nação Eleita Entendem Isso Irmãos E Muitas Vezes Nós Estamos Achando Que Estamos Sozinhos E Aquele Que Te Ama Aquele Que Te Escolheu Está Dizendo Que Você É Filho E Filha Tu És Bendito Tu És Querido De Jesus Tu És Amado Do Mestre Tu És Aquele Que Faz A Diferença Você É Aquele Que Deus Levantou Para Ser A Diferença Filho Você É Aquele Que Deus Te Levantou Para Pregoar O Evangelho A Glória De Deus Está Sobre A Sua Vida E Muitas Vezes Você Está Dizendo Assim Parece Que Ninguém Gosta De Mim Parece Que A Minha Vida Não Nada Dá Certo Parece Que A Prova Nunca Passa Mas Eu Quero Te Dizer Que Você É Amado De Cristo Jesus Você É Filho Aleluia Você É Filho Irmão Você Não É Qualquer Muitas Vezes Nós Sentimos Uma Pessoa Qualquer Diga Para Pessoal Do Lado Meu Pai É Rei Diga Com Fé Para Ele Vazo Meu Pai É Rei Você É Rei Você É Príncipe Princesa Você Amado Irmão Bendito Bendito Irmãos Olha que Palavra Linda Bendito Abençoado Bem sucedido Irmãos O crente É bem sucedido Porque Deus Ele Tem o melhor Desta terra Aqui para Você Mas o melhor Ainda Ele Já Preparou Lá em Cima Que É a tua Salvação Aonde Você Vai Passar Glorificando O resto Da sua Vida Deus Tem o melhor Para Você Jesus Estava Dizendo Para Ela Agora Você Vai Entender O Seu Sacrifício O Seu Desejo De Ser Abençoada Ela Teve Desejo De Ser Abençoada Ela Buscou Ela Acreditou Ela Sabia Que Algo Iria Acontecer E Jesus Então Começa A Manifestar A Glória Sobre A Vida Dela Imagine Jesus No Meio Da Multidão E As Pessoas Que Estavam Em Volta Eu Acredito Que Algumas Pessoas Até Sabiam Da Dificuldade Dela E Jesus Ele Quebra Todo Protocolo Para Dizer Assim Filha Somos Filhos De Deus Irmãos Não Deixe O inimigo Da Tua Alma Querer Entristecer A Sua Vida Porque Aquele Que Criou Os Céus E A Terra Habita Dentro De Você O Espírito Santo De Deus Ele Está Em Você Ele Não Está Em Qualquer Lugar Ele Está Na Minha Vida E Na Sua Vida Valorize O Espírito Santo Que Te Escolheu Aleluia Andague Assopre Andague Assopre Aleluia O Que Estava No Lado Na Vida Dela Começou A Mudar Nesta Palavra Olha Que Coisa Interessante Mudou Na Palavra Filho Antes Nós Éramos Criatura Diga Para o Irmão Do Lado Você Era Criatura Agora Você É Filho Mudou A Coisa Irmão Sabe Por que Nós Cristãos Muitas Vezes Não Vivemos O Milagre Porque Nós Não Entendemos Mudou A Coisa Agora Eu Não Sou Mais Qualquer Irmão Eu Sou Filho Não Sou Mais Criatura Agora Eu Sou Filho De Deus O Espírito Santo Habita Dentro De Mim O Espírito Santo Me Leva No Lugar Santo Do Santo Agora Eu Tenho Uma Vida Espiritual Eu Tenho Intimidade Com Pai Porque O Filho Tem Que Ter Intimidade Com Pai O Filho Tem Que Ter Intimidade Com O Pai Quem que tem Filho Aqui Levante a mão Você que é Pai Mãe Levante a mão Meu filho Tem 18 Anos Quando ele Chega Perto De Me Eu já Olho Para Ele O que Você Quer Minha Menina Tem Sete Porque O Pai Conhece O Filho Irmão O Pai Tem Que Ter Intimidade Com O Filho E O Filho Tem Que Tem Intimidade Com Pai Meu Filho Tem 18 Anos E Ele Deita Ainda No Meu Peito Eu Beijo Ele Eu Brinco Com Ele A Minha Filha A Mesma Coisa Nós Temos Intimidade E O Espírito Santo Ele Quer Que Você Tem Intimidade Com Ele O Espírito Santo Ele Quer Que Você Tenha Comunhão Com Ele O Espírito Santo Ele Quer Te Conduzir É O Papai Que Vai Te Conduzir É O Papai Que Vai Te Dar A Direção É O Papai Que Vai Te Instruir Jesus Estava Dizendo Para Ela Olha Você Estava Esquecida Mas Agora Você Faz Parte Da Minha Família E Eu Vou Te Instruir Eu Vou Te Ensinar Eu Vou Te Capacitar Porque Agora Você Se Tornou Filha Se Nós Se Tornamos Filho Nós Vamos Ser Capacitado Pelo Pai Vamos Ser Educado Pelo Pai Vamos Ser Ensinado Pelo Pai O Pai Ele Quer Te Ouvir O Senhor Quer Nos Ouvir Irmãos O Senhor Quer Intimidade O Senhor Ele Quer Te Abraçar Diga Para o Irmão Do Lado O Senhor Está Te Abraçando Nesta Noite Aleluia O Primeiro Toque Foi Esse Foi Emocional Irmãos Deus Começou Trabalhando A emoção Dessa Mulher O Emocional Dela Estava Totalmente Abalado De Repente Ela Escuta Essa Palavra O Segundo Toque De Jesus Foi Assim Tua Fé Repita Comigo Tua Fé Novamente Tua Fé Segundo Toque De Jesus Foi Um Toque Espiritual Irmãos O Cristão Perdeu O DNA Irmãos Hoje em Dia Já Não Sabemos Quem É Crente Quem Não É As Pessoas Hoje Não Sabem Quem É Quem Irmãos E Nós Temos Que Ter Vida Espiritual As Pessoas Têm Que Ver O Brilho Do Espírito Santo Não Por Usos E Costumes Porque Eu Não Prego Isso Na Minha Igreja Mas Eu Prego Uma Vida Com Deus E Quando Você Tem Vida Com Deus Você Tem Vida Espiritual E As Pessoas Começam A Enxergar Jesus Estava Dizendo Para Ela Agora Eu Vou Tocar Na Sua Vida Espiritual A Tua Fé O Que Que É Fé Irmãos Existe Duas Fé Fé Viva E Fé Morta Ou A Fé Natural A Fé Comum A Fé Sobrenatural Mas Vamos Falar Sobre Fé Viva Diga Assim Fé Viva E Fé Morta Como Que Você Vai Conhecer Um Crente Espiritual É Aquele Que Tem Uma Fé Viva Que Crê No Sobrenatural De Deus Que Crê No Impossível De Deus Quando Ela Saiu Da Casa Dela Ela Já Estava Crendo Que Algo Iria Acontecer Na Vida Dela Por Isso Que Jesus Disse A Tua Fé É Uma Fé Sobrenatural O Apóstolo Paulo Diz Que Nós Andamos Por Vista Mas Andamos Por Fé Irmãos O Crente Tem Que Exercer A Fé A Fé Viva A Fé Que Pode Mudar A História De Uma Humanidade A Fé Que Pode Mudar A História Da Sua Família A Fé Que Pode Mudar A História Do Seu Filho A Fé Que Pode Mudar A História Do Teu Esposo Porque A Tua Fé Ela Tem Que Ser Uma Fé Viva Diga Assim Para o Irmão Do Lado É Fé Viva Jesus Estava Tocando No Sobrenatural Irmãos Porque A Fé Que A Palavra Nos Ensina A Ter É Uma Fé Sobrenatural Diga Para o Irmão É Fé Sobrenatural E O Que É Uma Fé Sobrenatural É Acreditar No Impossível Temos Vários Exemplos Dentro Da Bíblia Mas Eu Vou Usar Um Exemplo De Jesus Jesus Ele Está Reunido Com Os Discípulos E Aí Jesus Eu Curto Jesus Irmãos Eu Tenho Amizade Com Ele É Eu Sou Amigo Dele Ele Meu Pai Eu Não Sei Qual É A Sua Intimidade Com Ele Mas A Minha É Assim E Jesus Olha Assim Para Os Discípulos E Diz Assim Se Tiver A Fé Como Um Grão De Mostarda Aí A Gente Irmãos Fica Pensando Que A Nossa Fé Tem Que Ser Pequena Como Um Grão De Mostarda Mas Aí Jesus Diz Assim Você Vai Dizer Para O Monte Sai Daqui Vai Para Lá E Ele Vai Para Lá Mas O Que Jesus Estava Falando Era De Uma Fé Sólida De Uma Fé Eficaz De Uma Fé Sobrenatural Por que Que Ele Usa O Exemplo Do Grão De Mostarda Irmãos A Semente O Grão De Mostarda Ele Não Fica Inchado O Grão De Mostarda Ele Prevarece Em Terrenos Ruins Ele Não Seca Ele Não Murcha Ele Cai Ali Ele Fica Ali E Aí Quando A chuva Cai Aquele Grão De Mostarda Começa A Nascer E Nasce Uma Árvore Muito Grande Muito Bonita Jesus Estava Falando Para Os Discípulos O Seguinte Para Me Seguir Tem Que Exercer Uma Fé Sobrenatural Não Pode Ter Uma Fé Hoje Lá Em Cima E Uma Fé Lá Embaixo É Uma Fé Constante É Uma Fé Poderosa É Uma Fé Que Você Vai Determinar Vai Profetizar E O Milagre Vai Acontecer Fé Irmãos Olha Que Coisa Interessante O Grão De Mostarda Ele Permanece Intacto Ele Não 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 Se Desfaz Aí Os Discípulos Olham Assim Aí Jesus Fala É É Como Estigrão É Uma Fé Viva Irmãos E Quando Você Exerce A Fé Viva Você Entra Na Dimensão Espiritual E O Apóstolo Paulo Diz Assim Em Efésios 1 3 Todas As Bênçãos Nas Regiões Celestiais Todas As Bênçãos Estão Nas Regiões Espirituais Celestiais Todas As Bênçãos Estão Na Região Diga Se Para o Irmão Celestial Vou Te Ensinar A Fé Viva Irmãos Aquilo Que Você Já Declarou Jesus Aí Olha Para os Discípulos Diz O Que Você Ligar Na Terra Estará Ligado No Está Ligado Aonde Irmão Você Já Ligou Isso É Fé Viva Diga Isso É Fé Viva É É Você Determinar Jesus Eu Creio Mas Tem Que Ter Vida Com Pai Tem Que Ter Vida De Oração De Santidade De Comunhão Ouvir O Papai Se O Papai Dizer Que Não É Não Se Ele Falar Que Pode Pode E Aí Você Começa Exercer Uma Fé Viva Irmãos Aí Você Começa A Ligar Todas As Bençãos Que Está Ligado No céu Está Ligado Na Terra E Aquilo Que Você Desligar Da Terra Será Desligado No céu Aí O Apóstolo Paulo Vem Diz Assim E Todas As Bençãos Espirituais Das Regiões Celestiais Aí Jesus Diz Assim Buscai Primeiramente O Reino Dos Céus E A Minha Justiça E As Demais Coisas O Serão Fé Viva Irmão Quem Tem Vida Espiritual Tem Benção Quem Tem Vida Com Deus Vive Os Milagres Certa Ocasião Eu Vou Dar Esse Testemunho Vou Continuar Ali Eu Estava Na Igreja Aí Eu Decrarei Irmãos Eu Estava Orando Em Casa Falei Jesus Eu Preciso De Um Carro Assim 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 Para Fazer A Tua Obra Eu Estou Necessitado Deus Tu Conhece A Minha Vida Tu Sabe Senhor Que Eu Te Sirvo Que Eu Te Adoro Que O Senhor Me Sustenta E Isso Para O Senhor Não É Nada E Aí Eu Subi Em Cima Do Púlpito Da Igreja E Declarei A Benção Num Dia De Manhã Eu Falei Jesus Eu Estou Declarando A Minha Benção Eu Quero Um Carro Assim Divinha O que Aconteceu Pergunte Para Mim Pastor O que Aconteceu Fala Fale Com fé Irmão Pastor O que Aconteceu Irmãos Eu Não Prego Bem Material Não Eu Prego Reino Irmãos Mas Pergunte Para Mim O que Aconteceu Pastor Em Novembro Eu Estou No Oculto Aleluia Aí De repente Encostou Um Carro Na Porta Mas Eu Nem Percebi O que Era Aí Um Irmão Falou Irmã Quer Dar Um Testemunho Glória Deus Deixa Irmã Dar O Testemunho E Aí Ela Vem Dar O Testemunho Ela Vem Com Uma Caixinha Na Mão Aí Ela Começa A Chamar Alguns Irmãos Eu Aprendo Uma Coisa Irmãos Honra O Pastor Diga Assim E Aí Ela Chamou Alguns Irmãos Presbítero Ricardo Aí De repente Abre a Caixinha Aí Tira o Documento Tira a Chave Aí Eu Olho Na Porta Aí Eu Falei É Preto Foi Do Jeito Que Eu Pedi Jesus Ganhei Um Carro Zero Irmãos Irmãos Que Amém Mas Fraco Irmão Vou Falar De novo Eu Ganhei Um Carro Zero Quem Pode Aplaudir Jesus Por Isso Estou Falando De Fé Irmãos Isso É Fé Eu Trouxe A Existência Aquilo Que Já Existia O Meu Amigo Jesus Olhou Lá De Cima Meu Pai Falou Filho É Isso Que Você Quer Isso É Fácil Isso É Fácil Isso É Fé Irmãos A Bíblia Diz Que Tu E Tua Casa Servirá O Senhor A Bíblia Diz Que Deus Abre Porta Onde Não Tem Porta A Bíblia Diz Aonde Você Pô As Pé Eu Vos A Abençoarei Existe Um Momento De Aflição Sim No Mundo Terás Aflição Mas Tenha Bom Ânimo Papai Falando Tenha Bom ânimo Eu Venci Se eu venci Pode ir Para cima Porque Eu Estou Contigo Eu Sou General De Guerra Eu Sou Senhor Dos Exércitos Eu Estou Acima De Principados Acima De Potestade Acima De Demônios Quem Criou Foi Ele E Se Ele Está Acima Irmãos Entenda Uma Coisa Usa Tua Fé Porque Deus Ele Quer Ouvir A Sua Voz Você Pé Eu Creio Jesus Aí Vem A Primeira Dificuldade Fé Morta É Isso Irmão Já Não Acredita Mais Será Que Vai Acontecer Será Que Foi Deus Que Falou Com 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 Essa Mulher Ela Não Foi Ninguém Que Foi Falar Com Ela Ela Ouviu Chegou Suave No ouvido Dela Uma Notícia Agradável Jesus Está Passando Numa Cidade Vizinha Ela Falou Eu Vou Tomar Posse Da Minha Benção Eu Preciso Falar Com Ele Eu Preciso Ter Um Diálogo Com Ele Ela Não Teve O Diálogo Então Ela Falou Então Eu Vou Tocar Nele E Quando Ela Toca Nele Jesus Então Ele Parou E Disse Peraí É Eu Que Vou Tocar Dela E Tocou Na Vida Espiritual Dela Também Não É Diferente Comigo E Com Você Quando Nós Fomos Tocados Por Jesus Ele Tocou Na Nossa Vida Espiritual Nós Somos Diferentes Irmãos Somos Nação Eleita Povo Escolhido De Deus O Povo De Deus É Bendito E Não Deixa O Diabo Falar O Contrário Isso É Certeza É Convicção Irmãos Olha que coisa Interessante A fé Genuína Nos Leva A Conhecer O Amor De Deus E Confessar Jesus Como Senhor E Ser Transformado Por Aquilo Que Conhecemos Quem Conhece Jesus Irmãos Está Fraco Irmãos Quem Conhece Jesus Se Você Conhece Você É Transformado Você Tem Uma Vida Nova Transformado Pelo Poder De Cristo Jesus A Fé Genuína Nos Leva A Esta Transformação O Que É Ser Transformado Irmãos Diga Assim É Ter Poder Você Tem Que Exercer O Poder Que O Espírito Santo Te Dá Primeiro Levante De Satanás Você Fica Aqui Você Tem Alguma Coisa Com Diabo Meu Tem Crente Que Passa Do Lado Da Macumba Na Esquina Pede Licença Licença Que Licença Tem Tem Crente Que Tem Medo Disso Irmão Ai O Diabo Que O Diabo Você Não Tem Nada Com Diabo Irmãos Quem Habita Em Você É Espírito Santo E Se Você Tem Intimidade Com Ele Ele Te Dá Poder Diga Se Ele Me Dá Poder Marcos 16 15 Irmãos E De Por Todo Mundo Pregai O Evangelho Para Toda Criatura E Todo Aquele Que Nele Crer For Batizado Será Salvo E Quem Não Crer Será Condenado E Esses Sinais Seguirão Os Que Em Meu Nome Expulsarão Poder Irmãos E O Poder Traz A Unção Diga Assim O Poder Traz A Unção E A Unção Traz Autoridade É A Fé Que Vai Te Fazer Alcançar Isso Irmãos O Crente Tem Que Ter Unção Eu Digo Unção E Outros Unção Irmãos Os Que Não São Está Exercendo Uma Fé Morta Mas Aquele Que Tem Unção Ele Acredita Na Manifestação Do Espírito Santo E Eu Sou Doidão Por Jesus Jesus Já Falou Para mim Você Vai Entrar Num Velório E Vai Subir Em Cima Do Caixão Você Faz Isso É Loucura Pastor E Eu Vou Ressuscitar O Morto Toda vez Que Eu Entro Num Velório É Verdade Isso Viu Pastor Fernando Eu Corro Do Lado Assim Fale E Aí Jesus É Esse É Esse Aí Jesus Se Jesus Falar Que É Irmão Você Pode Ter Certeza Jesus Já Me Deu Uma Experiência Assim Irmão Com Meu Cachorro Foi Ele Morreu Scooby Agora Ele Morreu Tem Alguns Meses Aí Mas Quando Ele Era Novinho Ele Atravessou A rua O carro Atropelou Ele Aí Meu Filho Começou A chorar Minha Filha E Eu Peguei O Cachorro Coloquei No Meu Colo Ele Tava Morto Aí Eu Coloquei No Carro E O Meu Filho Gritando Chorando Fale Jesus Por Que Isso Aí O Espírito Santo Falou Assim Para Pega A Cabecinha Dele Parei O Carro No Meio Da Rua Liguei O Piscaleta Levantei A Cabecinha Dele Abre A Boquinha Dele Jesus Agora Você Dá Três Assopro Adivinha Aconteceu Cachorro Viveu Irmão Levei Ele No Veterinário A Cabeça Dele Estava Tudo Mole O Veterinário Falou Que Meu Que Aconteceu Esse Cachorro Era Para Estar Morto Está Tudo Estourado Aqui Dentro Está Tudo Mole Eu Falei Você Não Sabe Quem Deu Vida Para Ele Foi O Senhor Dos Senhores Rei Dos Reis O Criador Da Medicina Pastor O Que Você Quer Dizer Se Você Acreditar Jesus Cura Também Esta Enfermidade Não É Só O Vaso Lá Não Irmão Você Também Tem Um São Você Você Vai Falar Não Tenho Óleo Mas Vai Eu Mesmo Jesus E Vai Por A Mão Assim Vai Orar E Falar Seja Curado No nome De Jesus E Deus Vai Curar E Você Vai Falar Papai Está Comigo Aleluia Isso É Fé Irmãos Autoridade Quando Você Tem Fé Você Tem Autoridade Irmãos Você Exerce Autoridade Quantos Exemplos Dentro Da Bíblia Nós Temos Elias O Pregador De Fogo Irmãos Exerceu Autoridade Daniel Exerceu Autoridade E Olhou O decreto Falou Estou Nem Aí Que Sem Negócio Eu Vou Ter Intimidade Com Papai Eu Vou Adorar A Deus Ninguém Vai Me Calar Eu Sou Adorador E Daniel Dobrou O Joelho Para Orar E Tentaram Catar Daniel E O rei Olhou Para Ele Disse E Daniel O Teu Deus Pode Te Livrar Da Cova Dos Leões Ele Disse Olha Rei Eu Não Seis Se Deus Quiser Livrar Amém Se Não Quiser Glória a Deus E Quando Jogaram Daniel Lá A Bíblia Diz Que O Leão Jejuou Irmão O Leão Ficou Jejuando A Noite Inteira E No Dia De Manhã O Rei Dário Vai Lá E Diz Daniel Aí Ele Manda Essa Fala Meu Rei Isso É Vida Com Deus Irmão Aí Você Vai Falar Daniel Espírito Santo Lá Dentro Daquela Casa Reunido Línguas Repartidas De Fogo Pedrão Já Ficou Cheio Do Espírito Santo Ele Já Abriu A Boca Três Mil Almas Aceitou Jesus E Ele Andava Nas Ruas E Pedrão Falava Assim Olha João Não Precisa Nem Pô A Sombra Vai Trocar A Sombra Vai Trocar E Vai Curar A Sombra De Pedro Curava Irmãos E A Fé Que Jesus Deu Para Essa Mulher É A Mesma Fé Que Ele Está Te Dando Aqui Nesta Noite Tem Que Ter Fé Meu Não A Morta Fé Morta Deixa Só Concluir Obrigado Jesus Fé Morta Irmãos É A Fé De De Marta Marta Jesus Ia Na Casa Dela Na House Dela É Jesus Colava Lá Na Casa Dela Quando Jesus Entrava Em Betânia Ele Ia Para Casa De Lázaro E Contava Falava Eu toquei Lá Na Mulher Do Fluxo De Sangue Imagina Jesus Falando Com Lázaro Quando Eu Leio A Bíblia Eu Sou Igual A 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 Bob Mundo De Bob Quem Que Já Eu Vou Na Mesmo Irmão Eu Fico Penetrado Jesus Que Louco Isso Jesus Que Coisa Interessante Meu Imagine Jesus Falando Olha Cheguei Numa Cidade Chamada Naim Curei Lá O Filho Da Viúva E Marta Estava Vindo Marta Também Ela Ficava Nos Afazeres E Maria Sempre Pegava A Melhor Parte Ficava Ligada Ali Ouvindo Jesus Tinha Intimidade Com Pai Só Que A Bíblia Diz Que Lázaro Morreu Irmãos Mandaram Avisar Jesus E Jesus Coisa De Três Quilômetros Ele Demorou Quatro Dias Para Chegar Lá Em Betânia E Quando Ele Chega Aí Vem Marta Com Uma Fé Morta Ai Jesus Se O Senhor Estivesse Aqui O Meu Irmão Não Teria Morrido Aí Jesus Já Olha Para Ela E Falou Marta Você Entendeu Nada Tem Que Ter Uma Fé Viva Marta Jesus Aí Jesus Diz Assim Para Ela Eu Sou Ressurreição E A Vida Quem Crer Em Mim Ainda Que Esteja Morto Viverá E Aí Ela Quer Discutir Teologia Com Jesus Eu Sei Jesus Eu Conheci Um Pouco Irmão E Muitos Estão Assim Dentro Da Igreja Conhecem Mas Tem Uma Fé Morta Escartologia Ela Discutiu Escartologia Me Ajuda Aí Pastor Fernando Eu Sei Senhor Que Lá No Grande Dia O Senhor Há De Ressuscitar Todos Do Senhor Aí Jesus Oh Vaso Olha Para Mim Aqui Eu Sou A Ressurreição E A Vida Quem Crê Em Mim Ainda Que Seja Morto Viverá Aonde Está Ele Marta Aonde Está Ele Aí Ela Ela Diz Então Vamos Vamos Lá Jesus Vamos Lá E Aí Começa A Levar Jesus Um Sepulcro Onde Estava Lázaro E A multidão Estava Lá Só Espiando E Jesus Tinha Uma Fé Viva Diga Para o irmão Jesus Tinha Uma Fé Viva Isso É Fé Irmãos Meu Filho Tem Fé Não É Para Dar Risada Agora Ele Tem Fé Eu Ensinei Ele Deixa Isso Para Lá Mas É Fé Jesus Leva Leva Ela Onde Que Está Marta Vamos Lá E Aí Ela Começou A Caminhar E Quando Chega Lá Perto Do Sepulcro Aí Uns Camaradas Com Uma Fé Morta Irmãos Aí Marta Já Cheira Mal Sabe Aquele Que Chega Assim Fale Isso Não Vai Dar Não Meu Está Indo Na Igreja O Que Mudou Sua Vida Na Igreja Perdendo Tempo O Que É Isso Está Na Igreja Parece Que Entrou Na Igreja Deus Está Falando Com Alguém Aí Parece Que Está Sofrendo Mais Que Coisa Aí Marta Começou Aí Já Chegou Um Crente Pentecostal Igual Pastor Fernando Falou Eu Estava Com Jesus Lá Na Cidade De Na E E Ele Entrou Lá Na Cidade Lá Tinha Um monte De Gente Chorando Uma Viúva E Ele Já Disse Para Viúva Não Chorar Já Tocou No Cachão Menino Levantou Faça Aí O que Ele Está Mandando Aí Marta Falou Então Então Tira Pedra Para Exercer Uma Fé Viva Tem Que Tirar Pedra Irmãos Ou Você Crê Ou Não Crê Ou Você Tem Convicção Das Coisas Que Vai Acontecer Ou Não Vai Acontecer Irmãos Vou Contar Mais Uma Da Minha Vida Que Eu Prego Contando O que Aconteceu Comigo Certa Vez Eu Falei Assim Jesus Eu Quero Trabalhar Na Que Bom Isso Já Tem Uns Dezenove Anos Atrás Eu Quero Trabalhar Na Que Bom Jesus E Vou Para O Circo De Oração Aleluia É Irmãos Quando Eu Me Converti Era Estreito O Negócio É Circo De Oração Assembleia De Deus As Irmãs Eu Louvo A Deus Pelas Irmãs De Coque Cabelinho Branco Irmã Benedita Acho que Você Não vai Lembrar Vai Lembrar Da Irmã Benedita Era Da Igreja Pentecostal Portas Da Tua Igreja Ela Andava Com Pastor Dirceu Dirceu Lembra Dirceu Aleluia Pastor Lázaro Conheceu Pastor Lázaro Então São Todos Meus Amigos Irmã Benedita Vaso De Deus Também Quantas Vezes Eu Fui Na Casa Dela E Eu Ia Para o Circo De Oração Irmãos E Fui Um Mês Dois Mês Três Quatro Mês Desempregado Cinco E na Oração E Orando E Eu Falei Jesus Eu Quero Trabalhar E Não sei O que Aí Vem Uma missionária Pregar Aí Ela Olhou Assim Para Mim Ela Disse Jovem Falei Fala Mesmo Jesus Quero Te Ouvir Você Está Pedindo Um Emprego Falei É De Deus Olha A Revelação Você Viu Quando Deus Está No Negócio E O Nome Dessa Empresa É Que Bom Falei De Deus Puro Pode Ir Lá Na Porta Da Que Bom Lá No Brook Fui Falar Com O Porteiro Lá Não Nós Não Estamos Pegando Me Ajuda Aí Currículo Obrigado Como Não Está Pegando Currículo Você Sabe Quem Mandou Eu Vim Aqui Isso É Fé Irmão Você Sabe Você Sabe Quem Mandou Ele Falou Não Falei O Dono É O Dono Falei É Ele Falei Não Não Vou Pegar Aí Eu Né O Satanás Já Falei Que Loucura Meu Aí O Espírito Santo Fala Assim Ô Meu Moço É Loucura Quem Conhece Aqui Bom Lá No Brook Quem Conhece Já Viu Lá É Grande Lá Não É Espírito Santo Falou Assim Para Mim Dá Sete Volta Derruba Jericó É Irmão Isso É Fé Aí Eu Peguei O Curru E Comecei E Dei Uma Voz É Grande Pensa Num Lugar Grande Jesus Que Prova Deve Ter Uns Quatro Quilômetros E Fuma Comecei Andar A Sete Hora Da Manhã Era Onze Hora Eu Tava Dando A Última Volta Vocês Estão Dando Risada Irmão Mas Isso É Fé Jesus Está Te Ensinando A Ter Fé Irmão Exerce A Sua Fé E Quando Eu Terminei De Aí Mudou O Porteiro Aí Eu Fui Lá Fale Ó Vim Trazer O Meu Currículo Aí Ele Olhou Assim Pra mim Mas Ele Ó Quem Mandou Trazer O Currículo Aqui Foi Deus Você Crê Nisso Eu Acho Que Ele Era Crente Aí Ele Falou Eu Creio Então Você Pega O Meu Currículo Ele Falou Vou Pegar E A Hora Que Passar O Pessoal Do RH Eu Vou Entregar Na Mão Deles Eu Estou Crendo Estamos Tô 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 Jesus Jesus Falou Que Vai Me Colocar Aí Você Vai Me Ver Aí Ele Falou Amém Irmão Irmãos Passou Quatro dias Telefone Da Casa Da Minha Mãe Toca aqui é daqui bom o José Maurício está aí minha mãe falou, não, ele não está você poderia pedir para ele vir aqui na empresa que nós queremos fazer uma entrevista com ele que nós vamos precisar de pessoas para trabalhar aqui aleluia aí eu fui no outro dia fiz tudo aquilo que tinha que fazer passei, aí vai para o exame médico aí na hora que eu tirei a roupa o médico olhou para mim e falou meu, você parece um gibi todo tatuado que antes de conhecer Jesus era só graça, irmão mas deixa isso para lá eu falei, quem mandou aqui foi Jesus ele falou, não, mas você vai entregar sorvete nas padarias, nos mercados você tem tatuagem no braço, no dedo falei, ó, quem me trouxe aqui foi Jesus foi ele que me trouxe aqui aí o médico olhou para mim e falou, eu gostei da tua fé ele falou isso para mim eu estou sentindo a glória aqui eu já vou encerrar ele assinou e eu trabalhei na quibão, irmãos e eu entrei na quibão para trabalhar de ajudante no caminhão e o motorista era canela de fogo também a gente fazia jejum presta atenção jejum de três dias só com água, irmãos e pãozinho a gente descia na zona norte, assim, nas padarias, irmãos quando a gente colocava o pé na padaria, assim, ó as pessoas iam cair no endemoniado só em nome de Jesus só em nome de Jesus aleluia e pregava o evangelho entregava sorvete e ganhava alma para Jesus, irmãos Jesus, ele quer te dar essa fé aplauda a ele aleluia para mim concluir eu não vou nem esplanar, irmãos que deu dez horas não sei o hora que termina é dez horas, né e eu sou o crente obediente o terceiro toque de Jesus diga assim para a pessoa do lado foi no psicológico Jesus disse para ela seja curada ou na minha tradução libertada desse teu sofrimento, irmãos Jesus transformou a vida dessa mulher mudança de estado seja curado Jesus transformou a sua vida ele tocou no seu psicológico, irmãos ele agora atua no teu espírito diga assim Jesus atua no meu espírito, irmãos porque o psicológico é a alma é a razão é a emoção é o intelecto e muitas vezes a nossa alma nos afasta de Deus, irmãos e a Bíblia diz que é o nosso espírito que tem que estar conectado em Deus Jesus disse para aquela mulher o seguinte os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, hein diga assim o meu espírito tem que estar ligado em Deus a alma te leva a pecar, irmãos quem adora na alma murmura quem adora na alma fica fica angustiado quem adora na alma não acredita quem adora na alma se afasta de Deus a Bíblia diz que nós temos que adorar em espírito e em verdade é o espírito do homem conectado em Deus quando o teu espírito está ligado em Deus a tua alma está ligada em Deus o teu corpo está ligado em Deus o apóstolo Paulo diz que nós temos que adorar com o corpo com a alma com o espírito o espírito nos leva a excelência o espírito nos leva a comunhão o espírito ele muda a nossa vida Jesus tocou no pesquedela disse ei minha filha seja curada desta tua enfermidade as coisas velhas se passaram olha o que Jesus estava falando as coisas velhas se passaram diga para o irmão do lado aí isso que tudo fez novo diga é tudo novo só você que quer viver o novo de Jesus se coloque de pé no nome do rei da glória